Confirmada, confirmada, Clayton Gledson, Flavio, Everton Luiz, Ayrton, Everton, Terley, Eduardo Ramos e William, Bruno Beneghel e Ricardo Chalete. Roberto, depois do clássico... Como você viu que eu falei só 10? Vamos ver, mais uma vez o exame do Walter deu bastante alto e vamos repetir esse exame amanhã para poder definir. Roberto, depois do clássico com o Santo Cruz, o que é que ficou para você em termos de evolução da equipe? Ficou naquela marcha, subiu, ficou no mesmo patamar? Eu acho que a equipe ela vem crescendo de produção. O clássico é uma oportunidade muito boa para você ter um parâmetro melhor dessa evolução. Mas é aquilo que eu te falei, eu acredito que não antes da metade da competição, a gente ainda vai estar tendo problemas aí a ser corrigido. Eu acredito que até depois do campeonato pernambucano, porque a coisa tem que ser uma evolução contínua. Mas no nosso caso, eu acho que a gente começa a ter uma definição de time base, começa a ter uma definição de time titular e essa equipe definida, essa equipe precisa ser jogada, jogar, ter sequência de jogos, buscando repetir o mesmo jogo para que as falhas que surjam a gente vá corrigindo. Mas, eu continuo dizendo, eu acho que a equipe vem em evolução, mas ainda não estamos imune a oscilações não. Roberto, o momento é de concentração. Toda cautela diante da equipe do Itiranga agora é necessária? Olha, eu falei para os atletas que nós vamos ter uma rodada amanhã de extrema responsabilidade, né? De extrema responsabilidade, porque a gente tem dois confrontos diretos pela briga do G4. Nós vamos ter Porto e Santa Cruz, nós vamos ter Esporte e Central, né? Que são quatro equipes que, nesse momento, efetivamente, estão na briga pela classificação. E o Nauro, por exemplo, vencendo o jogo. E se o Porto vencer o jogo dele, a gente não sai da quarta colocação. A gente não consegue, mesmo com a vitória, subir de posição, né? Então, quer dizer, é jogo de extrema responsabilidade. A gente respeita a equipe do Itiranga, lá tem profissionais, ninguém entra em campo a perder. A gente sabe que jogos de equipes intermediárias contra as equipes, abre e fecha aspas, que tem obrigação de brigar pelo título, é sempre jogo da vista dessas equipes. Quer dizer, são jogos, vocês que cobrem todo o campeonato, vocês veem a disposição de uma equipe intermediária quando joga contra uma equipe da capital. E quando eles jogam entre si, é outro jogo. Então, merece toda a atenção, mas o grau de responsabilidade é nosso de buscar a vitória, porque é uma rodada onde nós temos que fazer a nossa parte para tentar tirar proveito desse confronto direto, né? Porque se, por acaso, não tiver a vitória do Porto, o Nauro pode subir posição. E o nosso objetivo, nesse momento, é permanecer no G4, mirando lá na frente a liberança. Das outras vezes que você passou por aqui, você não teve essa estrutura. E tem um enviamento, um grupo com qualidade, com qualidade, qualificados. Isso pode fazer a diferença? E, de repente, o seu trabalho, aí sim, começar a aparecer, não só aqui, mas aqui no Brasil, uma coisa que praticamente... É, em relação a um campeonato brasileiro, independente do elenco, né? A gente sempre atingiu o objetivo. Só para refrescar um pouco na memória, as duas vezes que nós disputamos Série A com o Nauro, se levássemos em consideração apenas os resultados nossos, né? Da minha comissão técnica, nos dois anos o Nauro teria ido para a Sul-Americana, né? Só que na hora que a gente chegou, o Nauro estava enterrado lá no fundo do poço. E aí era um trabalho, novamente, de recuperação. E os dois pernambucanos que eu fiz anteriormente, um a gente foi vice-campeão. Quatro pontos atrás do campeão. E foi naquele campeonato onde não houve clássicos com Santa Cruz, a fórmula era diferente. E na segunda vez, né, que disputamos o estadual, foi em 2009, foram 13 jogos, 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. E na hora que eu saí do Nauro, o Nauro era líder no segundo turno. Então, quer dizer, sem dúvida alguma, em termos de campeonato estadual, esse é aquele que a gente está tendo o elenco mais competitivo, né? E por isso, a responsabilidade nossa e a expectativa, sobretudo, nossa, é de fazer um trabalho melhor.